Dezenas de profissionais da educação física se reuniram na manhã desta terça-feira. O motivo foi uma movimentação contra o governador Wilson Lima, que tem vetado a atuação dos profissionais. Em meio a decretos do governador Wilson Lima, profissionais de educação física do Amazonas se reúnem e pedem flexibilização para a categoria. Eles organizaram um buzinaço contra o governador do Amazonas, em frente à sede do governo do estado. Policiais foram ao local para tentar conter o ato, modificando o trânsito na área. Com isso, os profissionais desceram dos carros e começaram a aglomerar na Avenida Brasil, cobrando serem ouvidos pela equipe de Wilson Lima, enquanto solicitavam uma flexibilização do decreto assinado pelo governador. Um dos participantes comentou a decisão do governo para tentar coibir a manifestação dos manifestantes. Segundo a lei brasileira, toda manifestação pacífica tem que ser escutada e ouvida, não pode ser restringida. Então nós nos sentimos um pouco acuados do que estaríamos encontrando naquele momento. Após alguns minutos em frente à sede do governo do Amazonas, a polícia informou aos manifestantes que um membro do governo ouviria os profissionais, com o trânsito sendo reestabelecido posteriormente. Segundo o Edivaldo Marques, a decisão foi tomada pela situação que vive a categoria na capital. A não condição que não nos deram de conseguir nossos recursos. Então, existe mais ou menos 13 mil profissionais de educação física no estado do Amazonas. E desses 13 mil, pelo menos 80% ou 90% não é de uma secretaria, não tem concurso público, não tem um meio de ganho que pudesse ficar em casa e esperar a pandemia passar. Para Marques, após o abandono do governo para a categoria, eles começaram a precisar lutar para sobreviver, garantindo também a segurança do exercício da atividade. Utilizando as diretrizes da OMS, utilizando as diretrizes que foram elaboradas pela CADE, que é a Associação de Academia do Brasil e o SEBRAE, a gente consegue realmente desenvolver protocolos que atendam o mínimo possível, o mínimo. A gente não está pedindo para abrir full time com domínio e academia. A gente está pedindo para flexibilizar em horários específicos para que o profissional tenha o mínimo de condição de poder colocar comida na boca da sua família. Ele finalizou ressaltando a importância da prática de atividades físicas em tempos de pandemia. Mostrando através de dados científicos que tem comprovação que exercício físico diminui a ação do coronavírus. A gente podia usar termos técnicos aqui, mas só para vocês terem uma ideia, O fato de eu estar realizando ações musculares, eu desenvolvo hormônios que impedem a ação de uma enzima que é a porta de entrada para todos os sistemas do vírus, que é uma enzima carreadora de angiotensina 2, só para vocês terem uma ideia. E essa enzima, ela abre a porta do vírus para o pulmão, para o coração, para o sangue. Então, as pessoas que fazem atividade física, elas diminuem essa ação, diminuem essa possibilidade de entrada para o organismo. De acordo com um dos participantes, a categoria pretende continuar as mobilizações caso as solicitações não sejam atendidas. Se não for aprovada, a categoria vai continuar reivindicando, a gente vai continuar recorrendo ao nosso conselho e vamos buscar aí das autoridades mais competentes, do nível técnico ao nível de saúde, para serem reconhecidos como item essencial para a saúde humana.